Você quer iniciar o dia comendo bem? Então venha para a padaria Vitória que logo cedo pela manhã espera você com um delicioso café. A padaria Vitória está no mercado há 17 anos e oferece delícias o dia todo. No balcão a pronta entrega tem pão quentinho, doces, salgados diversos, tortas e bolos. Ah, e ao meio dia um saboroso buffet é servido para saciar sua fome e repor suas energias. Com grande variedade de pratos quentes, carnes saladas e sobremesas. A equipe da padaria Vitória é qualificada e você vai gostar do atendimento personalizado das atendentes. Aberta de segunda a sábado das 7 às 19 horas e 30 minutos, domingo das 15 às 19 horas e 30 minutos. A padaria Vitória tem ambiente climatizado e atendimento familiar. Para sua festa ou evento empresarial faça encomendas pelos fones 51 3037 6873, 3588 4802 ou watts 99948 9947. O endereço é rua Emílio Nexheimer 320, bairro Jardim América, São Leopoldo.